Gente, a minha irmã, ela vê muito essas paradas de reprogramação mental e tal E ela tava me falando uma parada de... que são crenças limitantes Faz tempo, né, que ela tava falando disso comigo Porque eu já tava pensando nisso antes dela falar Parece que foi uma coisa energética mesmo Só que eu não tinha um nome pra isso E eu tava percebendo que eu tinha essas crenças limitantes em vários aspectos da minha vida Mas um deles é no financeiro Porque eu cresci vendo a minha mãe tendo dívida Que eles se vendem todo mundo, tipo, sujando o nome E assim, né, tipo, quebrada Tem um monte de gente que, mano, acaba sujando o nome E é isso, foda-se Enfim, eu sempre acreditei que talvez eu nunca conseguisse ter um cartão de crédito Se eu tivesse, eu ia sujar meu nome e já era Ou que eu não conseguiria pagar Eu acho que eu nunca achei que eu ia conseguir pagar um celular à vista Comprar uma coisa assim de grande valor, tipo, 700 reais Que é tipo, sempre foi um preço de aluguel E sempre a gente ganhou muito pouco dinheiro antigamente E, mano, eu comprei um celular de 1.500 à vista Foi uma coisa assim que me fez Pera aí, eu tô fazendo isso Mas meio que eu não acreditava, sabe? Mas uma coisa que me ajudou muito Com essas crenças limitantes Foi eu começar a fazer as paradas que eu acredito que eu não consigo fazer E que eu tenho medo de não conseguir fazer Me planejando pra elas E, mano, focando nelas mesmo Tipo, essa coisa de hoje em dia eu tenho um quarto Que era uma coisa que eu sempre queria Só que eu, tipo, nunca achei que eu conseguiria decorar o quarto E mesmo que eu esteja com pouco dinheiro Eu tô juntando dinheiro Separando uma quantia e comprando cada coisa devagar Mas a coisa principal que me ajudou Foi, tipo, ter pegado esse cartão de crédito Ter conseguido o cartão de crédito primeiro Foi porque mesmo eu não tendo nome sujo E sendo super... Eu não compro as paradas se eu não tenho dinheiro Porque eu tenho muito medo de ter o nome sujo Eu achava que eu nunca ia conseguir um cartão de crédito Aí eu consegui um de 400 reais Mas toda vez que chega a hora de pagar Eu fico pensando que talvez eu não vou conseguir pagar Ou quando eu compro alguma coisa Eu fico com aquele frio na barriga Tipo, mano, eu tô comprando isso aqui Eu tenho que pagar Porque senão meu nome vai sujar Só que eu só compro sabendo que tem um dinheiro em vista E aí eu comecei a comprar E, mano, sempre que vem um dinheiro eu pago Primeira coisa que eu faço Pago meu aluguel eu pago isso Mesmo que eu fique sem dinheiro E tá me ajudando Porque várias coisas no meu dia a dia Antes de eu pensar que eu não consigo fazer O que vai ser difícil O que não é pra mim Porque eu acho que a crença limitante É muito também de achar que as coisas não são pra você Eu tô conseguindo fazer E tô tendo coragem pra fazer, sabe Então eu acho que se você tem uma crença limitante Eu passo de acreditar que você não consegue aprender uma coisa por vídeo Ou que você não consegue matemática Que isso é uma crença limitante que eu tenho também Porque eu nunca consegui aprender matemática bem E eu tenho isso até hoje Isso é uma coisa que eu não consegui ainda Mas eu acho que você tem que começar pra algum lugar, sabe A desfazer essas crenças limitantes que você tem Pra você ver que você pode fazer certas coisas E que tudo isso, na verdade, é memória do seu corpo É a sua mente É a história da sua família A história que você cresceu São seus traumas, pequenos traumas Que meio que ecoam em você até hoje E a gente precisa desfazer dessas coisas A gente precisa amadurecer dessas coisas E a gente tem que começar Porque tem gente que passa a vida inteira com essas crenças limitantes E não sai do lugar Então vamos lá, gente Vamos começar a fazer as coisas Que a gente acredita que a gente não pode fazer E que de certa forma estão aos nossos alcances, sabe Começa pelas coisas pequenas Que você vai ver que daqui a pouco Você vai estar fazendo as coisas grandes Que você nem... Que você queria Mas você pensava que talvez não fosse pra você, sabe Então vamos lá, gente E aí Vamos lá